Vai, fala! Oi, gente, tudo bem com você? Eu tô com vergonha. Tá com vergonha, meu filho? Eu tô. Tá? Por quê? Porque hoje eu tô com vergonha. Hoje, pra mais um vídeo aqui no canal, vou tá trazendo vocês pra um vídeo de faxina pós-obra. Vai ser bem simplesinha, mas... Porque a gente já deu uma limpada, né? Mas... Eu vou cortar grama, eu vou fazer um almocinho aqui. Ó. Eu acho que você vai comprar pão. Você vai comprar pão? Vai? Então, vamos lá. Vamos lá, fala. Então, vamos lá. Então, vamos. E aí Se inscreva no canal. 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 Vou fazer um molho de carne moída. Vou fazer macarrão. Fiz uma coisa mais rápida. Como a gente está na faixinha. Então tem que fazer uma coisinha mais rápida. Coloquei bastante temperinho aqui. Deixa eu dar uma refogada primeiro. Para depois estar colocando o molho de tomate. Vou mostrar depois para vocês como é que ficou. Então, né, gente. Temos que limpar a casa, né. Porque se não, se deixar, impregna a sujeira. Aí fica aquela crosta, né. Então, hoje eu resolvi limpar mais, mais ainda, né. Que nem o dia que terminou a obra, a gente deu uma limpada com aquela maquininha. Mas não tirou todo a sujeira. Aí agora, aqui perto da porta, que é onde eu mostrei para vocês eu limpando. Eu vou ter que jogar água sanitária. Porque não limpou. Tem uns negocinhos pretos ali. Acho que é porque caía, tipo, água, né. Então ia juntando. Então, mas com a água sanitária sai. Daqui a pouco eu vou estar jogando. E terminar aqui o almoço. Dar o almoço para a Ketlin. O Isaac está para a casa da minha mãe. Ela me abandonou. Não tem jeito. Aí estou terminando aqui o almoço. E depois eu vou passar um paninho na área. Porque eu joguei uma água ali, né. E vou limpar. Passar um pano aqui dentro de casa. Mas a limpeza mais era para o lado de fora mesmo. Estava precisando. Estava precisando cortar grama também. Então é isso. Eu vou terminar aqui. E depois eu venho mostrar para vocês como é que ficou. Tá bom? Gente, eu vou fazer um suco aqui. Ó. De... Como é que eu falo o nome? Abacaxi. E... Maracujá. Lembrei o nome. Nunca fiz, tá? Foi a primeira vez. Eu vou tomar. Não sei se fica bom. Mas é... Que tinha um pouquinho aqui. Deixa eu colocar aqui vocês. Tinha um pouquinho de maracujá. Que eu tinha congelado a polpa. E um pouquinho de abacaxi. Aí eu vou aproveitar. Fazer um suco. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar bom. Pera aí. Bom, gente. Eu vou experimentar o suco junto com vocês. Eu nunca fiz esse suco. Ó. É... Abacaxi com maracujá. Ó. Vou colocar aqui. Vamos ver. Gente, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Se for ruim, eu vou falar pra vocês. Mas se for bom, né? Fica a dica. Gente, é muito gostoso. Muito bom. Faço na casa de vocês, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O maracujá, ele tira praticamente o gosto do abacaxi. Mas fica meio... Se lembra um pouco do abacaxi bem no fundo. Mas você sente mais o gosto do maracujá. Muito bom. Tô aqui. Terminando já o almoço. E... Depois eu vou passar um paninho na casa. Ó. Tá tudo... Erguido aqui. Pra mim passar um pano. Ó. Louça pra guardar. Gente. Cansativo, né? É... Nossa vida de dona de casa, de mãe. Então, gente. Quando eu não tenho encomenda, eu cuido da casa. Cuido da casa. Pra mim... Pra mim... Quando eu tiver, minha casa não ficar aquela bagunça, sabe? Então, esses dias tá meio fraco. Eu vou até fazer outro vídeo pra vocês. É... Do que eu quero fazer pra vender. E eu vou sair pra vender na rua, gente. É... Quando eu não tiver encomenda. Quando eu não tiver encomenda, eu vou fazer. Isso que eu tô pensando na minha cabeça. E eu acho que vai dar super certo. E eu acho que vai dar super certo. Aí, no próximo vídeo, eu... Eu vou mostrar pra vocês. É... Eu fazendo, né? É... No próximo vídeo não. Mas eu acho que no próximo vídeo eu falo o que eu vou fazer pra vocês. Eu acho que eu vou falar aqui agora. Gente, eu tô querendo fazer... Sabe aqueles... É... Bolinho... É... Bolo gelado. Mas é numa forminha. Daquelas forminhas que eu tenho de empadinha. Eu vou pegar aqui uma pra você. Pra mostrar pra vocês. Gente, são essas forminhas de pão de mel. Eu comprei da minha tia. Ó. E eu vou fazer os bolinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó. É um tamanho bom. Ó. Pode até fazer pra festa. Você pegar... Fazer os bolinhos já aqui, ó. Que ele vai ficar padronizado, né, gente? Vai ficar um tamanho bem legal. Aí tava pensando em fazer de... É... Bolo de cenoura. Aí você corta ele no meio. E recheia com brigadeiro. Você pode estar vendendo... Ah... Recheado assim, né? Você pode estar vendendo a... Acho que um tamanzinho dos aqui. É 2,50. Né? Um bolinho... Não é muito pequenininho. E ainda mais vai estar recheado. O pessoal vai gostar. Eu tenho certeza. E... Fazer bolos assim, tipo... Recheados também. É... Ninho. Bolo de ninho. Bolo de doce de leite. Recheado com doce de leite. O que eu comi foi recheado de doce de leite. Muito gostoso, gente. Vocês podem estar fazendo em qualquer forminha, ó. Padronizado, ó. E é legal, né? Aí eu vou assar todos os bolinhos. Aí eu vou fazer um teste. Eu vendendo pra mim ver. Porque se eu tirar 60 reais, 80 reais no dia, ou quando eu não tiver encomenda, já tá ótimo, né, gente? Então, é uma dica aí pra vocês. Pra vocês pensarem se vocês... Aquela... De empadinha, de empadinha, ou... De empadinha não, de... Pão de mel, tá? Ó. Mas podem estar pegando qualquer forminha, ó. Uma ideia. Então, eu vou terminar aqui, gente. Pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? Então, vamos lá. Dar almoço pra Kathleen e almoçar também. Bom, gente, ó. Ficou assim, ó. Aqui não saiu toda aquela sujeirinha, ó. Mas limpou bastante. Ó. Tá bem clarinho. Ó, só. Ó. Grama que tá cortadinha. É bem bonita. Ó. Então, foi esse, gente, o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E agora o Isaac vai falar com vocês aqui um pouquinho. Que ele quer falar com vocês. Fala, Isaac. Tem um... Tem uma cama. A cama dele, gente? Que linda. Sim. E pra me dormir com ele. E aí o meu passe. Seu balde. Olha o balde dele. Dá tchau. Tchau. Fala tchau, gente. Tchau. Vem aqui, ó. Dá aqui assim, ó. Vem aqui. Vem dar tchau. Tchau. Deus quiser. Até o próximo vídeo.